Hoje a gente vai comprar, testar e comer comidas que são vendidas aqui nos Estados Unidos normalmente, só que em outros países elas são banidas. Tem coisas muito comuns como, por exemplo, chips, bolacha ou até mesmo bebidas que normalmente a gente toma aqui toda hora, só que em outros países elas são extremamente proibidas. Vamos começar então pelo Seven Alegros, vou pegar um cafezinho bem básico pra gente tomar com uma parada que é literalmente banida em outro país. Vou pegar um cafezinho pequeno mesmo, tá ligado? Sem açúcar, colombiano, do jeito que eu gosto. Ou melhor, gostava, porque agora eu tenho uma cafeteira em casa. Oxe, tá com uma cara de tá aguado. Uma cara não, tá aguado. É, mas tem que ser aqui. Diferença da cor do bagulho. Não vou colocar açúcar porque é um negocinho que a gente vai colocar, provavelmente já tem açúcar. O nosso primeiro item banido se chama Coffee Mate e eu vou ter que ler pra vocês, gente, porque o bagulho é grande. O Coffee Mate tem gordura trans, como soja parcialmente hidrogenada e óleos de semente de algodão. Eles estão associados a doenças cardíacas que foram oficialmente proibidas nos Estados Unidos a partir do dia 18 de julho de 2018. No entanto, ainda permanece em estabelecimentos alimentares dos Estados Unidos e eles também são proibidos em muitos outros países, como Suíça, Áustria, Hungria, Islândia, Noruega e Dinamarca. Então, peraí, o negócio é proibido aqui, mas tem. Exato. Meu Deus. Vamos ver se vai ficar bom. É como se fosse um leite com sabor. Eu não coloquei açúcar. Prova primeiro. Vamos ver, vamos ver. Hum, gostoso. Gostoso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deu uma leve melhorada, mas... Não. Nossa, estragou o café. Toma. É seu. Ganhou. Presente. Não, não quero. Presente pra você. Não, não quero. Presente grego. Bom, é assim que a gente começa o nosso vídeo de hoje, a gente vai provar somente coisas banidas que são vendidas aqui ainda nos Estados Unidos como se não fosse nada. Esse aí, eu me surpreendi, porque é banido até aqui, mas mesmo assim continua vendendo. Não entendo. Vamos pra mais um item banido. Esse daqui é o pastel dos Estados Unidos. O nome do negócio é Pop Tarts e ele tem três formas da gente comer. Você pode comer ele aqui agora, né? Abriu, comeu. Você pode colocar ele no congelador pra ele congelar, ou você pode fazer igual os americanos fazem. Colocar ele na torradeira. Dentro dele tem um recheio, que se você congela ele fica geladinho. E se você colocar na torradeira, ele vai derreter. Por isso que é a forma mais comum aqui dos caras comer. Inclusive, nessa torradeira minha que eu comprei, super chique, tecnológica, já tem a função aqui, ó, de fazer o Pop Tarts automático. É um negocinho muito comum que os americanos comem no café da manhã e ele foi banido simplesmente por causa de uma coisa. Corante. Nele tem três tipos de corante. O amarelo 5, o amarelo 6 e o vermelho 40. E tá falando aqui no site que ele é parcialmente seguro pra consumo doméstico, mas ele é parcialmente proibido. Ele é banido da União Europeia. Esse bagulho aqui não entra no país. É simples assim. Tá ficando pronto. Opa, tá muito quente esse treco. Bom, vamos comer então um pastel americano que eles comem no café da manhã e é parcialmente proibido na União Europeia. Gatoso. Eu, particularmente, não gosto disso. Mas eu sei que eles comem porque quem me apresentou isso aqui pela primeira vez foi o John Vlogs em 2018. Ele chegou em mim e falou, nossa, vou te apresentar um negócio muito bom. Era isso aqui. A gente ficou esperando um negócio muito bom, mas não encontramos. Olha, ele tem um leve recheiozinho aqui por dentro e ele derrete quando você coloca na torradeira. Não é ruim, mas também não é aquela coisa boa. Você sente o gosto da farinha, sabe? Tipo, forte. Eu sei que no Brasil o MM é muito popular e aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Só que aqui a galera adora, do fundo do coração, esse negocinho aqui, chamado Skittles. Esse potinho aqui inofensivo também tem com ele o corante amarelo 5, o corante amarelo 6 e o corante vermelho 40. Isso quer dizer que na teoria ele também seria proibido na União Europeia, correto? Afinal, tem o mesmo tipo de corante, que eles não gostam lá. Então sim, por causa desses corantes, ele foi proibido na União Europeia, principalmente para crianças, por um simples motivo. Dizem que esses corantes têm efeitos adversos em crianças. Ou seja, é preocupante. Essa é a realidade. Já na Noruega e na Áustria, ele é proibido completamente. Ele nem chega a pisar lá por causa desse corante. Então, tipo, deve ser uma parada muito cabulosa, muito gostosa para eles manterem. Porque não é possível. Se o bagulho realmente é proibido em alguns outros países, não era mais fácil eles tirar essa parada? Mas vamos lá, vamos comer. Esse aqui é o versão mini, versão little. Mas ó, gente, ele é muito igualzinho ao M&M, só que na versão miniatura. Nunca comi, sabia? Sempre vi o pessoal comendo aqui e nunca comi. Mano, não tem nada a ver com M&M. É uma bala. Não é chocolate. Que isso? Eu jurava que era chocolate isso aqui, mas não é chocolate. Mano, é uma bala isso. Não é possível. Como que eu nunca comi isso na minha vida? Eu jurava que era M&M, mas não é M&M, só tem o formato do M&M. É uma balinha. Como que eu explico pra vocês? Sabe aquela bala que é muito dura, você não consegue mastigar? Tem o mesmo sabor, só que essa você consegue mastigar e de pedaço na boca. É simplesmente isso. Na hora que você tava pegando, achei até que você tinha noção. É gostosinho, né? É uma balinha. Não tem nada de chocolate? Não tem. Mas por que parece muito com chocolate? É o formato só. Você já comeu esse M&M? Eu acho que já. Certeza? Eu acho que já, não. É uma marca secundária da M&M, é uma gostosa. Eu conhecia que eu achava que era chocolate. É doce. É uma balinha. Gostoso. Mesmo ruim não. Não é pra ferir a minha. Bom gente, tem muito alimento que é proibido em outros países, que ainda é vendido aqui nos Estados Unidos. Só que pra gente encontrar, a gente vai ter que ir no nosso queridinho, né? Walmart. Vou precisar de uma ajudinha aqui, porque tem coisas que eu nunca... Eu ia falar daquilo. Isso daí é proibido em alguns países. Mas também o negócio tá horrível. É sério que é ruim? É. Vamos achar só um, então. Não esse daqui que tem um monte. Acho que se a gente tiver, vai ter no freezer lá atrás. Ou aqui, ó. Separadamente. Então eu vou pegar um grandão, caso eu não encontre no freezer na hora da frente. É até um perigo eu colocar isso dentro da minha casa, porque se deixar no armário, eu como descontroladamente. Isso daqui é muito bom. E legal deveria ser as pessoas que tentam ilegalizar isso aqui. Você também gosta, né? É muito bom. Olha aqui como que fica a prateleira. Semi-vazia. A galera deve abastecer isso aqui quase todo dia. O próximo, se pá, deve estar aqui nesse corredor também. Ou no corredor do lado. Porque é uma parada assim que eu sempre vejo, mas eu nunca tive vontade de comer. São esses daqui, ó. Os rolinhos primavera. Que é assim que eu conheço no Brasil. Só que aqui eles se chamam sweet rolls. É um bolo, né, gente? Com essa massinha aqui que eu não sou muito chegado, não. Eu gostava quando eu podia comer chocolate. Mas eu gosto mais desse aqui, ó. É, mas esse daqui eu não conheço. Esse daqui tá proibido. Então, mas sabe o que eu tava pensando agora? Essas coisas que você tá falando, elas são proibidas aqui nos Estados Unidos? Tipo, em um estado ou nos Estados Unidos inteiros? Na verdade, você entendeu errado o conceito da parada. Aqui é legal. Ela é proibida em algum outro país. O bagulho de café lá era proibido aqui. E tem aqui. Aquilo lá é uma exceção, né? De tão ruim que é. E eles gostam. Tá em primeiro lugar, né? Não. A última coisa que a gente tá procurando aqui no Walmart é de doer o coração. Porque eu já comi tanto. Mais tanto. Que se eu deixar na minha geladeira lá, eu vou encarar ele todo santo dia. Eu tô aqui, ó. Na área dele. Na área de sorvete. Cadê você? Ele tá ali. Ele é proibido. Não. Esse é proibido também? Por quê? Sorvetinho do Brabo. Isso daqui, mano, é a lindeza em pessoa. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ainda bem que eu dei uma passadinha aqui, ó. Encontrei. Ele zero. Por ele que a gente vai começar, molecada. Tá geladinho. Gostosinho. Na teoria, não tem erro. Por que será que a galera gosta tanto disso daqui? Por que é proibido em outros países? A gente vai ver. Parei o vídeo aqui rapidinho pra falar pra vocês da Blaze, o nosso patrocinador oficial aqui do canal. A Blaze é uma plataforma de jogos onde você pode jogar e envolve muito sua sorte, tá ligado? Envolve dinheiro também. É por isso que pra jogar no site tem que ser maior de idade. Tem que ter mais de 18 anos. Depois disso, é só fazer uma conta. Você pode usar o meu código que tá aparecendo aqui na tela pra ganhar um monte de até mil reais e quarenta rodadas gats nos joguinhos originais da Blaze, tá ligado? E aí, depois, é só jogar seu joguinho preferido. Eu tô aprendendo os novos aqui da Blaze. No caso, o Crash 2. Sim, tem o Crash 2. Esse aqui, gente, é o Crash 2. É o novo joguinho da Blaze. Ó, vamos começar com um quinhentão aqui de leve, até porque a nossa banca não tá muito alta. Tem o Crash 2, é basicamente muito parecido com o Crash 1. A diferença é que tem um foguetinho que ele vai subindo. E aí, se o foguetinho explodir, a gente perde tudo. Só que se o foguetinho subir muito, a gente ganha muito. Depende muito aqui, ó, da Space X, tá ligado? Se subir demais, a gente ganha demais. Se quebrar, a gente quebra também, né? É o Crash total. Esse é o Crash de verdade. Crashou, quebrou. Entendeu? Então, ó, tamo em 4X, ó. Poderia parar aqui agora, mas eu vou deixar um pouquinho mais, né? Vai que, vai que, vai que a gente consegue um pouquinho mais. Parou aqui, né? Tá bom, tá ótimo. 3.055 reais. De vez em quando, a gente consegue um double, assim, sabe? Eu não entendi muito bem como funciona, mas tô aprendendo. O importante é que a gente saiu ganhando aqui hoje. É isso então, gente. Boa sorte pra todos que foram jogar na Blaze. A Blaze tem como fazer depósito pelo Pix. E dá pra fazer o depósito de até 1 real pra começar a jogar no site. A retirada deles também é pelo Pix. É bem rápida, então é só jogar. Sacou, ganhou. Ou perdeu, né? Acontece, né? Então tem que ter sorte. Boa sorte pra todos que foram jogar no site. Nóis. E aí E aí E aí Vamos começar por ele então, Motown Drill, como fala? Motown Drill? Motown Drill. Motown Drill? Motown. Mas não tem R, por que fala drill? Sendo que tipo, é só deal. Eu morria e não sabia que isso aqui era um refrigerante, mas tudo bem. Tá falando aqui que é um refrigerante de sabor cítrico, usa óleo vegetal, bromado, chamado BVO. E esse BVO é proibido no Japão e na União Europeia, porque contém o bromo. Que é um elemento encontrado nos retardadores que chamamos de bromados. Que pode acumular-se no corpo e potencialmente levar a perda de memória. Ah, então eu tô tomando isso aí todo dia. Se for levar em consideração até açúcar, faz perder a memória. Açúcar dá diabetes. Os caras falam que açúcar também ajuda no Alzheimer. Então tipo assim, tem açúcar já é ruim, mas um bagulho que já intensifica a parada é meio complicado, né? Mas vamos ver. Você gosta disso aqui? Eu gosto. É assim que nós sabemos que ele não tem memória. É, tá explicado. Eu tô tomando 3 litros disso aqui todo dia. Isso daqui, gente, é uma tristeza, muita tristeza mesmo, tá ligado? Saber que isso daqui é bonito em alguns países, porque as pessoas perdem a oportunidade de provar uma parada assim sensacional. Esse biscoitinho aqui é da marca da Nabisco e ele é o terceiro mais influente e mais vendido dos Estados Unidos. É um biscoitinho que contém óleo e semente de algodão. Eu não sabia que algodão era comestível até agora. E ele também conta com gordura hidrogenada, que atualmente é proibida em vários países. A gordura hidrogenada, falam que é a pior de todas, tá gente? Tá falando que ele é proibido aqui em muitos mercados internos e também em outros países como Suíça, Áustria, Hungria, Islândia, Noruega e Dinamarca. Pelo amor de Deus, o bagulho é o veneno. Sabe o que é o mais engraçado de tudo? A gente chama isso daqui de bolacha cracker. Aí a gente fica falando que é bolacha cracker, porque você não consegue parar de comer. É errado. É errado, mas é muito bom. Mano, é muito bom esse trackback. É difícil parar de comer. Por que você não chama a gente pra experimentar? Eu quero experimentar também pra ver se é bom. Você já experimentou mil milhões de vezes. Nossa, não gostei. Vou experimentar mais um. Não gostei. Asnei. O próximo produtinho, o Portugan não tava lá junto com a gente pra escolher, então ele não sabe do que a gente tá falando. Mas ele vai lembrar rapidinho, porque ele é basicamente proibido na União Europeia por ter alguns efeitos adversos que fizeram com que a União Europeia limitasse em produtos como comida pra bebê. Bebê não pode nem relar nesse bagulho. Ele tem uns aditivos derivados de algas marinhas que podem afetar o sistema digestivo humano. Sabe o que eu tô falando, Portugan? Não. Então olha. Você faz tão bem, fica tão feliz. Eu tô falando dele, gente, o sorvetinho. Eu tava comendo ele com leite, como se fosse cereal. É, o pessoal fala mesmo que a doença do século vai ser doença de estômago, porque as coisas que a gente ingere é complicado, né, gente? A gente brinca com a sorte, essa é a realidade. Eu peguei uns pequenininhos aqui, porque senão ia estragar, né? Também. Não, não estraga não. Não, ia estragar até chegar em casa, né? Ah, tá, entendi. Mas ó, que delícia, Portugal. Quer um, vai fazer problema pro sistema digestivo seu. Um só, vou pegar só um. Esse é o pequenininho, tá? O bagulho foi tão famoso que eles estão fazendo na versão pequena agora pra você comer com leite, como se fosse cereal. Aí tem um sorvete. E no finalzinho, ó, tem chocolate. Vamos deixar com tudo. Tudo. Você daria isso aqui pra sua priminha? Tá abrindo disso agora? Não. Então por que você tá comendo? Tô comendo no lugar dela. Esse aqui é o que você gostava, né? Uhum. Você comia quantas vezes por dia isso aqui? Uma, ele vem em dois. Um pacotinho de dois. Isso? Um pacotinho? Isso aqui é gigante. Não. Dentro dele, quando você abre, ele vai ter dois em cada pacote. Mano, mas tá muito pesado. Imagina aquilo dentro do estômago. Esse negócio aí tem corante amarelo 5, amarelo 40. Embora eles sejam permitidos na União Europeia, eles devem conter uma advertência assim na caixa toda vez que é vendido pra avisar pro pessoal que tem esse tipo de corante. E também causam efeitos adversos em crianças pequenas. Eles são proibidos em alimentos infantis pra União Europeia e os alimentos que contêm corante devem ser levados como rótulo de advertência. Já na Noruega e na Áustria, eles proíbem completamente. Então, aqui nos Estados Unidos a gente come normal, mas na Noruega o pessoal não pode nem ver a cor desse negócio aqui, ó. É, aqui não tem nada dizendo. Não, nem avisa, né? Eu fui pro México e lá eles avisavam nos doces. Falavam, ó, tem alto teor de gordura, alto teor de açúcar. Aqui eles, tipo, dane-se. No México a maioria das coisas tava assim, com tequila é melhor. E eu não tô zoando. Aí, ó, temos aqui os rolinhos, vem dois mesmo, igual o que o Cristóvão tava falando. E aí você come. Tem um bolinho por dentro aqui, misturado com essa pasta americana. Sabe o que ele parece? Ana Maria. O que que é isso? Você nunca comeu bolinho da Ana Maria? Não sei. No Brasil tem aqueles bolinhos da Ana Maria que tinha uma bonequinha. Não é da Ana Maria Braga, não. É da Ana Maria Amarca. Nunca vi. Era gostoso, lembra ele. É? Come por tudo. Cristóvão adorava isso aqui, ó. A gente já percebeu que a galera não gosta muito dos corantes que colocam na comida. Aí você já parou pra imaginar quanto de corante tem em um pacotinho de gelatina? O bagulho é pura cor. Esse daqui é o Jelly O, a gelatina famosa aqui dos Estados Unidos. Isso daqui é uma sobremesa muito famosa dos Estados Unidos. E apesar de não ter nenhum adoçante artificial e ele ser rico em xarope de milho que tem alto teor de frutose, a cor dele não é nada natural. Ó, vermelho. Isso é uma beleza pra quem tá fazendo dieta, porque um saquinho desse tem apenas 80 calorias. E, mano, olha isso. É a geleia pura, só que é muito, mas muito corante. O bagulho é vermelho total. O nome do corante que tem aqui é o vermelho 40 e ele é restrito na Europa. E ele é ilegal na Noruega e na Áustria. Ilegal. Não pode. Aqui o pessoal come adoidado. Pior que é gostoso, velho. Hum, é gostosinho. Ah, não. Passaram a informação errada. Não é o pacotinho que tem 80 calorias. É um packet de 22 gramas que tem 80 calorias. É bem levinho também, tá ligado? Porque num saquinho inteiro deu pra fazer uns três potinhos desses aqui que eu tô segurando. Então, dá pra comer sem culpa. Ou não, porque na Noruega e na Áustria ele é simplesmente ilegal. É um crime querer ele nas prateleiras. Isso daqui é muito, mas muito popular. Fruit Lopes e sucrilhos. Esses dois negocinhos aqui são proibidos na União Europeia e no Japão. A questão é que nesse cereal aqui tem uma substância chamada BHT. É um intensificador de sabor que falam que é cancerígeno. E apesar de não ter nenhum comprovamento, assim, conclusivo, não pode. Lá no Japão e nem na União Europeia. Mas aqui o pessoal come todo dia. É muito bom. Não é? Melhorou. Melhorou o quê? Melhorou por cento. Eu não gosto muito desse tipo aqui. O que você tá falando? Tá falando do leite? Não, do sucrilhos. Aí o leite dá um gostinho diferente. Então, mas melhorou o quê? Eu gosto de sucrilhos de chocolate. De bolinha. Ah, não. Peraí, peraí. Você gosta do quê? Sucrilhos. Sucrilhos é esse? De bolinha. Não existe sucrilhos de bolinha. Qual que é o de bolinha? É, no Skalbol. No Skalbol. Eu gosto do de bolinha. É que o pessoal no Brasil tem mania de chamar tudo de sucrilhos. Mas, na verdade, o sucrilhos no Brasil é só esse daqui. Esse daqui é o Fruit Loops. E aí tem o Nescau Ball. Eu gosto do cereal de bolinha. Agora você falou certo. E por último, não menos importante, uma paradinha assim que eu nunca comi na minha vida. Como que eu falo o nome disso aqui? Não faço ideia. Wheat Finks. Wheat Finks. Wheat Finks. Thanks. É um biscoitinho também muito popular aqui nos Estados Unidos, que eu basicamente nunca comia. É da marca Nabisco. Então a gente já sabe que é bom. É uma marca muito famosa que faz esse tipo de biscoito. Inclusive, se eu não me engano, aquele cookie. O maior famoso aqui é deles também. Como que é o nome? Um cookie. Aqui é ele. Eu tenho um whey disso. Chips Arroy. Muito bom, gente. Muito gostoso. Se eu não me engano, também o Chips Arroy é da marca Nabisco. E eles produzem esse tipo de alimento, assim, né? Muito gostoso. Muito iniciante. Só que aqui dentro tem um composto que a gente já falou. O BHT. Que é proibido no Japão, na maior parte da Europa e em outros cantos, assim, do Reino Unido. Porque tem indícios que ele é cancerígeno. Mas não tem nada aprovado. Então a galera come aqui, ó. Feito louco. Mas é do natural. Natural? É. Tudo que essa marca faz, na maioria das vezes, é aqui, ó. Trascado do outro lado. No artificial flavors. Não, não é só porque não tem artificial flavors que é 100% natural, né? Até porque tem que ter o conservante pra ficar dentro do saquinho e tudo mais. O no artificial flavors quer dizer que o sabor não é artificial. Ou seja, artificial flavor. Mas aqui dentro tem o BHT, que é esse produto químico que é proibido nesses lugares aí. Então, banido. Isso aqui é banido no Reino Unido, no Japão e em algumas partes da Europa. Você não vai encontrar pra comprar esse treco, não. Nossa, o cheiro é comum. Eu nunca comi esse treco. Cheira. Não é ruim nada. Por que você achou o cheiro muito? Talvez é porque eu não gosto. Pode ser? Porque o gosto não tá também muito agradável pra mim, não. Você gostou? Não. Talvez com requeijão, uma maionese, alguma coisa. Como que eles comem isso? Só pra saber, né? Acho que eles comem com queijo. Porque você quer aquela mesma bolachinha que vem junto com os pedacinhos de queijo, essas coisas. Queijo, principalmente aquele que tem aqui no negócio, não chama. Salami. E presbite. Não tá aprovado pra mim. Por mim, podia ficar banido. Eu não ia sentir a mínima falta desse negócio. Sem queijo, hein? Bom, gente. Esses são alguns dos itens que eu comprei aqui nos Estados Unidos que são banidos em outros países. É muito legal isso porque realmente tem muita coisa que não pode em um lugar, mas pode no outro. Como, por exemplo, o Kinder Ovo não pode aqui. Vocês sabiam disso? Ele foi banido aqui nos Estados Unidos, se não me engano, por causa do tamanho dos brinquedos. Porque parece que as crianças estavam engolindo o brinquedo. E aí, tipo assim, estavam indo pro hospital. O legal disso tudo é que eles não têm o Kinder Ovo, mas eles têm aquele Kinder Joy. Porque o Kinder Ovo é proibido, já o Kinder Joy não. Então, deu na mesma, porque é o mesmo tipo de brinquedo, né? O mesmo tamanho. A diferença é que um é um ovinho de chocolate e o outro é um ovinho que tem recheio com chocolate. Mas vai entender, é banido nos Estados Unidos. Não pode comprar aqui. Nem em mercado brasileiro. Mas, sem mais delongas, estão indo embora agora. Quem gostou do vídeo já sabe, deixa um like aí pra nós. E até agora, eu não passei mal, ou menos artigos banidos. E a galera que mora aqui nos Estados Unidos também, não morreu. Não aconteceu nada com eles. Então tá safe, só que em outros países, realmente, não pode. É legal, né? Saber dessas coisinhas aí. Às vezes, você tá entendendo um bagulho com tanta frequência. E não sabe que ter uma substância assim pode gerar algum problema futuro pra você. E não sabe que ter uma substância assim pode gerar algum problema futuro pra você. Eu acho que você tá entendendo um bagulho com tanta frequência. Obrigado.